Pois é rapaziada, com certeza ultimamente você já ouviu alguma música ou viu algum vídeo de Evonei Fernandes. A pariga é gente fina, raparigas para mim são nota dez. Então senhor irmão é o seguinte, eu estou precisando de um fedeiro bom, bom mesmo que tenha responsabilidade. Eu sou fedeiro, leque cisto, encanador. Ah não, então eu só remontar meu banheiro todinho. Rapaz, deixa comigo. Está no galho, seu banheiro. Rapaz, senhor irmão, você colocou tudo do mesmo lado da parede. Eu não vou te cobrar nada mais por isso não, rapaz. Fala que você é besta, foi uma gracinha que eu fiz pra tu. Rapaz, acho que esse trem aqui vai prestar medo. Seu armaz tá caindo em cima do vaso, como é que eu vou tomar banho? Sentado. Rapaz, rapaz, você vai ver se o seu filho prestou não, viu? Rapaz, toma teu banho, tá no grave. Ele que sem sombras e dúvidas é uma das grandes sensações da internet na atualidade, contendo milhões de seguidores nas redes sociais. E hoje eu vou falar mais um pouco de sua história. Fique nesse vídeo até o final que eu vou falar tudo que você precisa saber. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez você vai conhecer mais um pouco da história de Evonei Fernandes. Ele que está fazendo um grande sucesso nas redes sociais como humorista e também como cantor cantando Seresta. Inclusive eu vi diversas pessoas pedindo nos comentários pra mim trazer essa história e hoje chegou o grande dia. Mas esse meu ideal conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Evonei Fernandes Macedo, popularmente conhecido como Evonei Fernandes ou Seu Osmar nasceu no ano de 1997 na cidade de Ananás no Tocantins porém logo depois mudou-se para São Bento também no Tocantins onde morou lá até os seus 18 anos de idade. Ele que é filho de Dona Iramay de Seu Evando hoje se tornou uma das maiores sensações das redes sociais tanto como cantor, tanto como humorista somente em seu perfil oficial no Instagram ele já soma mais de 1 milhão e 400 mil seguidores. Só para vocês terem noção de seu sucesso. A infância de Evonei foi bastante tranquila as dificuldades passadas foram típicas de diversas famílias brasileiras e como todo adolescente que busca ter uma independência financeira ele começou a trabalhar desde muito novo e como eu falei anteriormente ele morou em São Bento até os seus 18 anos de idade isso porque em busca de uma vida melhor e estudar posteriormente ele mudou-se para a Palma, capital do estado e foi lá que tudo aconteceu. Chegando na capital ele trabalhou durante um longo período na construção civil e com a mente empreendedora ele acabou se profissionalizando em técnico de manutenção e instalação de ar condicionado onde nessa profissão ele trabalhou durante 3 anos e foi em 2021 que as coisas começaram a dar certo em sua vida iniciando como digital influencer tudo começou quando ele passou a fazer vídeos e postar na internet e diferente de outras pessoas que viralizaram no Tik Tok ou Instagram seus vídeos começaram a pegar milhões de visualizações primeiramente no Quai onde depois de 4 meses postando diariamente ele alcançou milhares de seguidores e saiu de seu emprego formal e daí surgiu o personagem Seu Osmar inspirado em seu avô que hoje se tornou sua marca registrada conhecido nacionalmente após todo o sucesso no humor ele resolveu ingressar no mercado musical quando questionado quem são suas referências na música ele fala entre aspas me inspiro em meu pai pois ele era seresteiro e uma grande curiosidade é que ele nunca tinha cantado antes ou seja, seu início na música foi em 2022 e gravando seu primeiro álbum se tornou um dos grandes sucessos mas deixe aqui embaixo nos comentários de onde você é e se a seresta de Seu Osmar está tocando aí aqui em São Paulo particularmente está tocando muito pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Evonei Fernandes popularmente conhecida aí como Seu Osmar algo muito interessante que eu gosto dele é a questão dele cantar a seresta algo aí que nos últimos tempos digamos de passagem vimos aí inúmeros cantores fazendo sucesso no movimento o grande exemplo é Elias Monquebel recentemente também Dan Ventura gravou um CD na seresta onde querendo ou não fez um grande sucesso pegando milhares de visualizações e agora Evonei Fernandes aí também cantando seresta e os álbuns dele por exemplo lançou dois e já consta aí com milhões de visualizações nas redes sociais e eu vi velho que diversas pessoas traz a história dele, traz a história dele também temos um grande exemplo aí nessa questão de seresta é chicão dos teclados aí que faz um grande sucesso mas enfim rapaziada o que é que vocês acham aí desses dois álbuns que Evonei Fernandes lançou vocês gostaram ou não gostaram e como eu falei aqui em São Paulo velho está tocando demais vira e volta eu vejo um carro na rua tocando mas deixe aqui você no comentário de onde você é como eu falei anteriormente e se aí as músicas dele também está tocando bastante pois seu comentário é super importante bom gente muito obrigado antes de ir até aqui eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento tamo junto tchau 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 e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto